Música Salve pessoal, Vitor falando aqui mais uma vez, bem vindos ao Mundo Mangás Hoje, segunda-feira, vim mostrar no primeiro vídeo do dia a minha coleção de quadrinhos atualizado Como vocês sabem, eu vou começar a trazer algumas resenhas de quadrinhos para vocês durante a semana E eu decidi mostrar para vocês como que é a minha coleção Ela fica dentro desse guarda-roupa aqui porque eu não tenho prateleiro nem para mangás direito Então eu não consigo colocar quadrinhos Estou pensando em... Esse guarda-roupa vai rodar Eu vou pegar metade disso porque eu não tenho tanta roupa porque eu não compro tanta roupa E fazer o resto de prateleira Estou pensando como que eu vou fazer isso, mas provavelmente é isso que vai acontecer para acabar em mais prateleiras Se você estiver ouvindo os barulhinhos, é a chuva caindo no telhado, tá? Então é um asme, né? É um barulhinho de chuva caindo Mas, antes de começar, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais Links estão na descrição Também virem membro 4,99 você vai ter várias vantagens como Solteio todo o final de mês, grupos exclusivos no whatsapp, vídeos antecipados 4,99 Clicando aqui embaixo no Seja Membro ou então virando membro do Pix me chamando Instagram do canal E também tem a loja Mundos Infinites Que está com a promoção, hoje é o último dia, de 35% de desconto em vários mangás e HQs Mais 15% adicional com cupom do canal Aproveitem que vocês podem ter um descontão nas suas compras de mangás e de HQs Entre no link na descrição Lá é a página VIP do canal na Mundos Infinites Lá tem vários cupons para vocês E também se vocês comprarem por esse link, vocês vão estar ajudando financeiramente o canal Ajudem para o canal continuar, tá bom? E também estou deixando aqui o Instagram do canal que está tendo promoção lá Você pode ganhar 5 mangás de uma vez, indo na pública e tem lá no Instagram Comentando e lendo as regras para participar Sigam lá, vejam essa promoção que o sorteio é quinta-feira, tá bom? Então, dito tudo, bora lá que agora eu vou mostrar para vocês a minha coleção que está no guarda-roupa E vamos ver como que é, então bora lá Então pessoal, como eu disse para vocês, vou mostrar a minha coleção Ela está dentro do guarda-roupa Porque infelizmente eu não estou com espaço para colocar ela aqui para fora Mas uma hora eu vou colocar outra prateleira aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora o que tem de interessante na coleção, tá? Primeiramente eu quero mostrar para vocês esses dois livros aqui Que são dois livros que são de imagens dos filmes da Marvel, tá? Primeiramente a gente tem aqui Marvel Endgame E também temos que é Vingadores Ultimato E também da Viúva Negra, que é do filme, tá? Esse aqui é importado, então são dois livros que eu gosto de ver Porque são de uma personagem da Marvel que eu gosto bastante, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais a câmera aqui, porque eu coloquei no tripé ela Aí do lado nós temos Wolverine, o velho Logan Eu já li, é muito boa, se não tiver, saiu alguma review aqui Se não saiu, foi um outro canal, mas eu vou trazer review de novo se não tiver, tá? Mas é muito boa esse velho Logan É o Wolverine velho Temos aqui também revistinhas da turma da Mônica, o que a Capurini me mandou Tem aqui o livro da Viúva Negra Que é uma HQzinha que fala o prelúdio do filme É bem legal, baratinho isso aqui Eu comprei porque realmente eu gosto muito da Viúva Negra, né? Aí aqui do lado nós temos também, né? Guerras Secretas, tá? Que foi o primeiro crossover da Marvel Que teve vários heróis e vários vilhões de várias histórias juntos Essa daqui um dia eu vou contar a história dela Que foi por causa da... Tinha ganado uma empresa de brinquedos Queria lançar uns brinquedos da Marvel e eles fizeram essa história É muito legal essa história Temos aqui Desafio Infinito Que é uma HQ que eu gosto muito também, tá? Que aqui foi a inspiração para a saga da Marvel das joias, tá? Com Thanos e tudo mais Mas não é igualmente a história Eles adaptaram Só que aqui é a inspiração deles, tá bom? Temos aqui algumas Marvels Deluxe, né? Ó, Vingadores Sombrios Temos também os Novos Vingadores Fim dos Tempos Invasão Secreta Outra Invasão Secreta Uma dos Novos Vingadores E o outro Os Poderosos Vingadores Também temos aqui Vingadores Uns Vingadores Amanhã Essas daqui eu preciso ler Que eu não li ainda, tá? Mas ó É bem bonita A arte é bonita também Temos uma aqui, tá? Que é da coleção Da Salva Tirei aqui Vingadores Guerra Cruz Cruz Peguei esse Porque eu gosto muito Dessa história, tá? Da Guerra Cruz 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 Eu decidi pegar para conhecer, tá? Do lado Tem aqui Algumas Marvels Essências, tá? Temos algumas Marvels Essências Que é Guerra Civil Essa aqui é uma das melhores histórias Que tem Meu Quem nunca leu Peguem essa HQ e leiam Que eu garanto para vocês Que vocês vão gostar muito, gente Guerra Civil é uma história espetacular Temos Venom, né? Origem Sombria Esse Venom aqui também É muito boa Essa história E temos também A Essência do Meda Que a Polina me enviou Da Marvel Essências Que eu irei ler E vou fazer para vocês Uma resenha, tá? Aí aqui do lado Nós temos Alguns Deadpool Que é um personagem Que eu gosto bastante Pelo que ele faz E tudo mais Temos aqui Deadpool Massacre O Universo Marvel Deadpool Massacre O Universo Marvel Novamente Deadpool Massacre O Deadpool E também temos Deadpool Massacre Os Clássicos Esse daqui é bem legal Também, tá? Eu acho que eu já trouxe Resenha dele Se não, eu vou ver Se eu trago, tá? Temos A Era de Ultron Futuros Alternativos Uma história bem legal Temos As Lombadas Brancas Tem alguma só Aqui da Marvel Que é a Capitã Marvel Que é uma personagem Que eu gosto bastante também Guardiões da Galáxia E alguns dos Vingadores Do lado Nós temos Wolverine A Aventura na Selva E outras histórias Vou trazer uma review Dessa HQ Para vocês também, tá? Que ela parece bem interessante Esse daqui A Panini Enviou aqui para o canal Para poder fazer uma resenha Para vocês Também temos aqui É o Capital Fury, né? Volume 1 Ou da Panini Que eu vou trazer uma resenha Para vocês Temos esse do Quarteto Fantástico Eu quero muito Começar a ler ele Vai demorar um pouco Para ler Mas eu quero trazer Essa review para vocês Que parece muito interessante Temos também Aqui a coleção clássica Marvel Preciso pegar o restante Do Homem-Aranha Que eu estou fazendo Do Homem-Aranha E tem também Do Quarteto Fantástico A primeira Só que infelizmente Foi cancelada Né? Essa coleção clássica Marvel Aqui no Brasil Essa semana vai sair Vai sair um vídeo Que eu quero falar sobre Porque é meio polêmico Porque é uma coleção Muito legal E mais uma coleção Que a Panini Não dá fim Né? Infelizmente Essa coleção clássica Terminou aqui no Brasil Eu tenho que pegar As que faltam para mim Que são muitas Aí tem aqui também Wolverine Essa aqui é a primeira Se eu tiver ganhada Ela é mensal Ou quinzenal Não sei Mas eu vou ter que Falar com vocês Sobre ela Temos aqui Viúva Negra Obviamente Aquela personagem Eu gosto bastante Ah não Tem o do Wolverine Desculpa Temos aqui o Wolverine Os sóis da meia-noite Que tem o Wolverine Tem o Wolverine Tem o Blade Tá então Essa aqui Eu tenho que trazer Review para vocês também Aí sim Temos aqui A Viúva Negra Ó Tenho duas A Viúva Negra Já ali também São excelentes Temos Marvels Que esse daqui É bem legal também Esse Marvels Ó Temos Marvels Aí aqui Eu tenho um livro Né? Que são todos Personagens do MCU Que é do Universo Cinematográfico Da Marvel Ele também é importado E ele é bem legal Gente Se quiser um dia Eu posso trazer para vocês Uma review Mostrando ele Certinho Como que ele é Né? Que eu acho interessante Aqui do lado Nós temos Duas MSP Que é a gráfica Da Maurício Da Produções Temos Anjinho E temos aqui Xaveco Anjinho já saiu a review Xaveco Sairá Essa semana Temos uma da DC Aqui Lucifer Tá? Muito interessante Parece Pra ele enviou Mulher É no seu Black Label Da DC Temos aqui também Né? Sargento Rock Versus O Exército Dos Mortos Parece muito Boa Essa HQ Também Aí temos aqui Lendas Primeiro volume Que são lendas Da DC Ó Aqui é da Liga da Justiça Parece bem interessante Também vou Ler ela logo logo Pra trazer pra vocês E temos aqui Algumas Da Pipoca Que é da Known King Que é na Made Sherlock Holmes Gente Essa HQ É linda Tentar mostrar Pra vocês Ela tem Essa abertura Que é muito Legal Eu acho Essa HQ Linda E temos Já botei Purgatório Que eu já li Pra trazer review E beliscão Também Que eu vou trazer Então essa aqui É a primeira parte Da coleção Aí a gente subindo Tem a personagem Que eu mais gosto Dos quadrinhos Que é a Arlequina Eu tenho aqui Harley volume 2 e 3 Não tem o volume É o 2 e 3 aqui Ó Volume 2 e 3 Só que eu tenho A Harley completa Aqui do lado Mas eu quero pegar O volume 1 dela Pra ter o A De capa cartão E ter a capa dura Aqui né Temos também Arlequina As Aves de Rapinas Aqui foi minha última aquisição Na promoção Da Americanas Vou trazer review Logo logo Como eu disse Eu quero ter Todos os materiais Da Arlequina Aqui comigo Tem também Arlequina Preto, branco e vermelho Essa daqui também é carinha Mas é uma história Muito legal Já li Tem Batman E Arlequina Também Outra bem legal Temos aqui Arlequina Dos novos 52 As capa duras Que saíram Eu acho que não tem Mais infelizmente Mas meu Essas histórias Da Arlequina São muito boas Tem também Aqui As de capa cartão Tem o volume 1, 2, 3, 4 e 5 Gangue da Arlequina Temos aqui A Arlequina Também Deixa eu mostrar pra vocês São dois voluminhos Aqui Esse aqui eu peguei Lá no Na Rica Sebo Pelipérsios de uma comediante Outro da Arlequina Temos aqui Robin e Arlequina Essa aqui Eu confesso Que eu não li ainda Mas eu preciso ler Não sei Não sei se é muito legal Gente Tava tipo Paguei 15 reais Nela Mas é da Arlequina Eu peguei Tenho que ler E temos Esquadrão Suicida Também Volume 1 e volume 2 Do lado Temos Xabote Solitário Da Pipocranquim Maus Que já tem review Aqui no canal Muito boa Arlequina Quebrando vidraças Outras Que é muito Legal Gente Essa aqui da Arlequina É muito boa Também Como dá pra ver As capa cartão Eu deixo de um saquinho Que é pra não estragar E as capas duras Obviamente eu deixo fora Do saquinho Temos aqui também X-Hook Que é um compilão De umas historinhas Que a Polini lançou Por causa da série Que não era tão boa Tem algumas Arcano Que não existe mais Infelizmente Mas eles me mandaram Essas HQs aqui Que eu nem li ainda Precisava ler Tenho aqui também A do Max Andrade Pré Que eu já li também Bem legal Aí tem uma caixinha Aqui do Stranger Trins Com Umas figurinhas dentro Uns cards Tem do Harry Potter Aqui são alguns posters Que tem que arrumar Depois direitinho E aqui Eu tenho alguns brindes Que ficam aqui Mas eu tenho também Essa Escafandro O flautista Deixa eu ver Deixa eu tirar aqui pra vocês Eu vou tirar ela Tem aqui O flautista De Hamelin Que eu li hoje Estava gravando domingo Eu li hoje Vou trazer uma review Achei muito boa ela Gente Muito legal essa daqui E tem uma aqui Da Arlequina Como eu disse Quero ter tudo Então Até essa daqui Eu peguei na Panini Da Arlequina Da CCXP 2019 Especial A Virgir Rapina Preparando pro filme Tanto que o filme Eu tenho aqui Steelbook De tanto que eu gosto Da Arlequina Aqui é meu CD De meus filmes Tá aqui Da Arlequina Tá aqui O Steelbook dela E é isso E é isso pessoal Tenho também Toma da Mônica Vai sair vídeo Que eu quero falar Sobre essa edição Que a Panini Mandou aqui É especial Essas capas aqui São espetaculares Vou trazer pra vocês E é isso pessoal Minha coleção É desse tamanho Não é uma coleção Muito grande Como você vê De muitas pessoas Que tem prateleiras E prateleiras Como vocês sabem Minha coleção Ela é formada Por mangás Mangás tem muita coisa Muito mangá mesmo Mas de quadrinhos Eu estou começando Agora E de pouco em pouco Eu vou aumentando Porque eu não vou Meter meus pés Pelas mãos Eu quero ler tudo E ir pegando De pouco em pouco E trazer review Pra vocês Tá bom? Mas comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se tem algumas HQs Aqui que vocês gostam Se vocês gostam Da Arlequina Se você não gosta Porque eu realmente Sou muito fã da Arlequina Eu gosto demais Dessa personagem Mas eu quero saber A opinião de vocês Tá? Comenta aqui embaixo Eu quero saber A opinião de vocês Tá passando muitos membros Aí pra que agradeces bastante Pessoal Muito obrigado Pra que acompanhe esse vídeo Até aqui Agradeço bastante vocês Valeu e Fui